Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, muito, muito bom dia pra você. O Record News Rural está no ar e a gente abre essa edição falando das mudanças no Ministério da Agricultura. O senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso, já assumiu o comando do Ministério. O senador Carlos Fávaro, do PSD, do Mato Grosso, assumiu o cargo de ministro da Agricultura e Pecuária. Autoridades participaram da cerimônia de posse. Durante o discurso, Fávaro afirmou que o combate à fome será um dos desafios da pasta. Quantos brasileiros não puderam almoçar hoje? E esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar neste governo. É o primeiro dos desafios. O Ministério foi desmembrado em três pastas. Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Ministério da Agricultura e Pesca. A Embrapa e o INMET permanecem vinculados ao Ministério da Agricultura. A Embrapa, que deveria ter um memorial na porta de cada um dos 5.500 e poucos municípios brasileiros. Esta empresa que nós estamos aqui é a grande responsável para que o Brasil se tornasse um player quase que incomparável na produção de alimentos. A ciência, a tecnologia, a pesquisa fez com que o Brasil galgasse os caminhos e os patamares mais altos da produção de alimentos deste mundo. Senador pelo Estado do Mato Grosso, Fávaro foi um dos coordenadores do Grupo Técnico de Agricultura durante o período da transição do governo Lula. Ele assumiu uma vaga no Senado em 2020. O ministro da Agricultura também já foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso e vice-governador do Mato Grosso. Vamos nos engajar em um grande programa de crescimento, na ordem talvez de 5% ao ano do incremento de área. Significa que em 20 anos, dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer. Uma árvore sequer. Gerando oportunidade, emprego, renda para as pessoas, fartura de alimentos, sustentabilidade, sempre vocacionada a pequenos, médios e grandes produtores. Agora uma preocupação. O Brasil segue em alerta por causa da gripe aviária. Até o momento, foram notificados focos da doença em países vizinhos do Brasil. Durante muitos anos, a doença se manteve restrita em países da Ásia e da Europa. Porém, em função de aves de rota migratória, a doença alcançou a América do Norte e, nas últimas semanas, a América do Sul. Países como Colômbia, Venezuela, Equador e Peru notificaram, nas últimas semanas, a ocorrência de influência aviária de alta patogenicidade. O Brasil, há muito tempo, faz um trabalho de prevenção da entrada da doença, prezando principalmente o isolamento das árvores domésticas. A influência aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Essa já é considerada a maior epidemia da doença ocorrida no mundo. A influência aviária é uma doença viral aguda, de rápida disseminação e que é transmitida principalmente pelo contato com aves de vida livre contaminadas pelo vírus. A transmissão pode ocorrer também pelo contato com materiais contaminados, veículos, roupas, calçados, mas ainda assim, a principal forma de transmissão são as aves de vida livre. O período de maior migração de aves do hemisfério norte para a América do Sul vai de novembro a abril. Em função desses recentes foros, nós estamos em estado de alerta e orientamos a todos os produtores, caso observem aves com sinais de doenças respiratórias, digestíveis ou nervosas, associadas ou não à alta mortalidade, notifiquem ao IMA imediatamente para que a gente possa tomar as providências. Os canais de notificação estão disponíveis no site www.ima.mg.gov.br A região oeste da Bahia teve um salto na produção de grãos no ano passado. O bom resultado tem a ver com a modalidade de plantio direto adotada na região. Dados divulgados pela Superintendência dos Estudos Econômicos e Sociais da Bahia mostram que o oeste do estado contribuiu 4,8% do produto interno bruto do estado baiano no segundo trimestre de 2022. O agronegócio, aliás, foi um dos únicos setores a terem desempenho positivo. A região teve um bom rendimento com o sistema de plantio direto de grãos, como soja, milho e feijão. Informações indicam que grande parte da plantação recebe uma cobertura de palha, o que protege o terreno de possíveis erosões e chuvas intensas. Fatores que acabam contribuindo para a boa produtividade, sem necessidade de replantios e muitos tratos na terra. O sistema deve continuar neste ano e as expectativas são as melhores. A gente vai agora para Porto Velho, Rondônia. O repórter Davi Matos foi conhecer de perto como funciona uma granja de ovos de codorna e mostra os detalhes para a gente. Em 2009, Jandisson Maciel e o irmão tiveram a ideia de criar codornas. Na época, foi uma solução encontrada para a crise financeira do momento. Mais de 10 anos depois, o empreendimento é um sucesso. Já tem 11 anos de trabalho. Começamos com 1.500 aves, fomos para 3 mil, 4 mil. Sempre sentindo a necessidade de aumentar, porque a demanda do comércio sempre foi grande, pelo menos para nós. A gente sempre procurou pontos-alvos para fazer venda, feiras da cidade, publicação em redes sociais, fazendo a própria entrega. Então, a demanda sempre foi alta para nós. Então, a gente sempre foi crescendo e hoje a gente está aí na expectativa de chegar a 12 mil aves agora. Todo o trabalho é realizado na propriedade onde Maciel e toda a família moram. E para a gente entender melhor como funciona, ele mostrou passo a passo até a fase final da cartelagem dos ovos de codorna. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira etapa desse processo? A primeira parte, a gente elabora as dietas das codorzas, que dependendo da fase de vida, ela tem uma exigência nutricional diferente. Então, a granja é munida de uma mini fábrica de ração, onde a gente adquire todos os ingredientes necessários para se fazer as dietas das aves e bate a ração aqui mesmo na propriedade. Todas as dietas das três fases de vida dela é formulada, batida e fornecida pela própria granja. Maciel mostra também o berçário, que é justamente a etapa dos cuidados para o desenvolvimento das codornas. Esse berçário aqui, ele foi montado para acomodar 1.500 aves, entendeu? Até os seus 35 ou 38 dias de vida, depende do seu desenvolvimento. Essa parte é onde as codornas ficam para botar os ovos. Aqui, toda a coleta é feita de forma automática. Fisiologicamente, o que a gente espera delas é que elas botem um ovo por dia. E isso sendo arraçoado com a ração aqui de 22% de proteína bruta e 2.750% de energia bruta. A gente balanceia essa ração, que para nessas condições de alojamento dela, ela possa colocar um ovo todos os dias, de média 12 a 14 gramas. Esse é o ovo que a gente espera dela com esse balanceamento. E qual que é a diferença lá daquelas que a gente viu agora há pouco, para essas aqui? Aquelas lá, elas estão na fase ainda de cria, né? Aí elas estão comendo uma outra ração, que é uma ração para desenvolver o crescimento e amadurecimento. Então, lá elas não estão botando ovos. Aí com 38 dias, 35, elas vêm para cá. Aí por volta de 40 a 45 dias, elas iniciam a postura. Basicamente, essa é a diferença. O trabalho que vocês fazem, que é manual de recolher esses ovos ou não? Não, não. Esses ovos, a codorna inicia a postura por volta de duas horas, vai até sete horas da noite. Aí sete e meia a gente apaga as luzes do galpão, fica todo escuro. Aí ela vai ter um descanso fisiológico do ovo adulto dela, preparando um ovo para o dia seguinte. Aí no dia seguinte, sete horas da manhã, esse ovo é todo arrastado, via essa fita aqui de polipropileno, é arrastado lá para uma sala de encartelamento. Aí lá vai ser feita toda a parte de seleção dos ovos, os ovos de casca mole vão ser descartados. E após todas essas etapas, chegamos na parte final, onde os ovos são cartelados e prontos para os consumidores. Aí aqui é a fase, né, onde a gente considera que é a parte criteriosa, que é onde a gente seleciona o melhor do que a gente produz para entregar o melhor para o consumidor. O óleo de argã do Marrocos é bastante valorizado pela indústria de cosméticos, mas o setor enfrenta um problema. O produto é feito principalmente por trabalhadores idosos, o que faz a indústria questionar até quando a prática artesanal vai continuar. Aqui nesta ilha portuária na costa atlântica do Marrocos, uma dúzia de mulheres trabalha para descascar as nozes de argã. Depois é necessário esmagar e extrair todo o óleo. É uma mão de obra intensa e que, claro, não chama a atenção dos mais jovens. Depois da seleção, as frutas ainda precisam ser torradas, moídas e prensadas. Mesmo com as propriedades famosas de anti-envelhecimento para pele e cabelo, o produto também é usado na culinária. Aqui nesta cooperativa, são quase 80 mulheres trabalhando na extração e venda do produto. A maioria possui mais de 60 anos de idade. Empresários já tentaram mecanizar a extração, mas existe resistência dos trabalhadores. A experiência não foi muito positiva, já que o sabor sofreu alterações. Alguns acreditam que até mesmo as boas vibrações das trabalhadoras podem causar alterações no produto. A cooperativa produz cerca de mil litros de óleo por ano, o que dá cerca de 265 galões. A região também possui turismo e recebe pessoas do mundo inteiro, que podem passear e ver como é feito o processo de extração. O Marrocos produz cerca de 5.640 toneladas de óleo anualmente, e 40% desse número é destinado para exportação. O faturamento, segundo o Ministério de Agricultura do país, triplicou entre 2012 e 2019, atingindo cerca de 115 milhões de dólares. A Argan é tão importante para essa região que, em 1998, a Unesco declarou uma reserva da biosfera na área e, mais tarde, já adicionou o cultivo da árvore à lista de patrimônio cultural e material. O óleo de Argan é a principal fonte de renda do sul do Marrocos, onde existem poucas práticas de cultivo por causa da pouca chuva e ao calor escaldante do verão. O produto também possui a certificação, desde 2010, como denominação de origem pelos atributos culinários. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência e, claro, espero você no próximo programa. Até lá!